Elza Oi Ana Sai pra fora, vem brincar Eu não posso Por quê? Por que não? Vem, vem Elza Por favor Eu não posso Ana Experimenta aqui fora pra você ver Elza Gostou Ana? Elza Gostou Ana? Gostou Ana Elza Gostou 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 Ana Gostou Ana Gostou Ana Gostou Ana E eu aqui? Gostou Ana Eu quero brincar Gostou Gostou Elsa 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 Você está tão linda Elsa Elsa Eu não posso E eu sou legal Por que? Por que não? Hã? Minha 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 Minha